Tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo. E vamos de tec-tec, joguinho de terror estilo PSX. Eu não sei do que se trata, só sei que é de terror mesmo. Eu vi que o Fap tinha jogado, que era um jogo PSX e falei, nossa, legal, caralho, tem tudo. E eu já vi que tem uma menina fazendo striptease no poste. Tá bom, vamos ver o que é isso. Feito. O que é isso? Não sei. Ah, é pra o quê? Caralho, eu posso ver que é que é da hora. Lê. Incidente misterioso, brutal. O homem ao meio é encontrado sem suspeitos, eu acho, né? Japão, Azahikawa. Um homem foi encontrado com seu corpo partido ao meio, perto da área da estação da cidade de Azahikawa. Tem um incidente chocante que confundiu a polícia. A cena do crime foi descoberta por uma pessoa que andava por ali e escutou um barulho estranho na última sexta-feira à noite. A vítima parece que foi cortada por um machado e o sangue estava por todo lado. A polícia selou a cena e foi investigar. Mas eles não encontraram qualquer suspeito do que poderia explicar o que aconteceu. Algumas pessoas sugeriram que esse incidente talvez esteja ligado com a lenda urbana de Tec-Tec. Um fantasma de uma mulher que foi cortada ao meio por um trem e que agora assombra a área da estação. Ela se move trazendo o corpo superior com suas mãos, fazendo um barulho de Tec-Tec e bota todo mundo ao meio com quem a ver com uma foice. É isso aí. De qualquer forma, a polícia não confirmou esse rumor e está procurando para saber se é verdade. Está pesquisando para saber se é verdade. Eles pediram para o público ficar calmo e alerta e para reportar qualquer atividade suspeita com informação para eles. E se a lenda Tec-Tec tiver algo a ver com o incidente? Isso é verdade? Os moradores de Azahara estão com muito medo, debatendo sobre a relação do incidente com o Tec-Tec. Ok. Isso é inacreditável. Como isso aconteceu? Eu faço... Ai, que susto, porra. Caralho. Lembrar de pegar sobremesa? Eu não li ali embaixo, filha da puta. Foda-se. Eu acho que ele falou que quase esqueceu de comprar... Fazer as compras, né? Opa. Ah, tá. Eu preciso de leite. Tá, foda-se. Eu não vou ver isso. Eu caguei para você. Eu quero ver esse. Eu quero ver o mangá, velho. Tá bom, foda-se. Olha que quartinho legal. Eu moraria no quarto desse. Porra. Tá, nossa. A sensibilidade do mouse estava muito alta. Tá, saí. Vamos comprar as grosserias. Vamos fazer a compra... Velho, que porra é essa? Ah, eu não consigo ir para cá. Eu vou ir para cá. Mano, eu fiquei... Que porra de som é esse, velho? Eu tenho estamina ainda. Meu Deus do céu. É ali, né? Tá, então... Se eu ver ela, eu não posso olhar para ela? É isso? Pode ser eu olhar para ela sem querer. Mano, eu quero muito... Eu quero muito explorar a área. Calma aí. Se eu conseguir, né? Eu quero muito explorar por aqui. Tá bom, eu preciso comprar as grosserias. Beleza. Grosserias. Eu sou hilária. Olha esse carrinho. Que legal. 24. Porra, velho. Polícia louca, né? Tá bom, foda-se. E aí? Eu preciso de dois leite. Eu preciso de dois leite. Azeite. E aí, manzinha? Você quer conversar comigo? Eu acho que ela não. Eu acho que não. Tá, pegar... Vou pegar dois. Ah, ele... Ah, velho. Eu não vou ver isso, não. Pegar azeite, tá? Opa. Aí. Serial. Pegar mais alguma coisa fria? Não. Por que você está me seguindo? E aí? Por que você está me seguindo? De noite, a mulher velha... Porra, jovem. De noite, a lenda da mulher vira real, eu acho que ela falou. Tá bom. Tá bom. Só deixa eu comprar aqui minhas coisas que eu já meto o pé, viu? Aqui, leite. Porra, velho. Você gosta de merda, né? Eu vou logo três. Boa tarde, jovem. Você ouviu sobre o Tec-Tec? Não, não ouvi. Tec-Tec, você fala da lenda urbana? Sim, exatamente. Você é jovem, então talvez não esteja sabendo. Mas parece que a lenda é real. Muito horroroso. Sério? O que aconteceu? Hoje a noite aqui nessa cidade, se ela aparecer, você não vai escapar dela. Tome cuidado. Tome cuidado. Beleza, vou tomar cuidado. Amiga, calma aí. Calma aí, eu não comprei minhas coisas não. Deixa eu seguir ela aqui. Deixa eu seguir ela. Foda-se, eu não vou seguir ela. Eu preciso comprar meu arroz. Meu arroz e... Meu arroz e chá. Eu não estou conseguindo achar. Desculpa. Cara, eu não estou conseguindo achar mesmo. Onde está isso? Opa. Achei chá. Aqui. Boa, finalmente consegui tudo. Consegui. Oi. Como eu compro agora? É isso? Eu só pego aqui e meto o pé? Eu preciso achar o caixa para pegar. Ah, não. Ela veio para cá, para trás. Deixa eu ver. Mas ela está morta já, essa puta. Ah, beleza. O menino... Ah, não. Ela está aqui. E aí? O que você está fazendo aqui? Desculpe, eu vim comprar... Vim pagar o negócio. Espere aqui por um momento. Por favor, volte para a loja. Ok. Ixi, ixi, Maria. Ele deu... Ixi, menina. Louca. Menino. Oi? Liga para a polícia. Liga. Para a polícia não, para a ambulância. Liga, menina. Menina. Deu um trânsito. Deu um acidente ali, porra. Boa tarde, eu quero pagar por ele. Amigo. Boa tarde. Boa tarde, caralho. Boa noite, né? Deu dois mil... Setecentos e cinquenta. Desculpa, por que está errado com aquela mulher? Aquela mulher é meio louca, eu acho. De noite, ela fala com estranho sobre... Ela fala sobre... Sobre... Caralho, foda-se, velho. Eu não consigo falar, mano. Ele está falando junto, eu não consigo falar, velho. Ela falou que ela conta histórias estranhas à noite, né? Legal, agora eu estou preso aqui. Estou preso. Oi? Mano, é só o que me faltava mesmo. Ué? Espetar, espectar... Beleza, eu ganhei um bilhete do trem. Não consigo pegar, não? Pago, posso sair? Não posso sair. Meu Deus, era ela. Meu Deus. Ela está me seguindo? Eu não consigo pegar essa porra. Fica aqui dentro, pronto. Pronto. Não? Ai, caralho. Alô? Meu Deus do céu, velho. Senhora, a luz caiu. Dá para abrir aqui para mim? Ai, caralho. Que susto, porra. Filha da puta. Ah, shift para correr? Meu Deus, é louca. Foda-se. Pega o carro. Caralho, me assustei para caralho, velho. Que porra é essa? Menina ou de flecha? Nossa, maluco. Eu me assustei muito. Papo reto. Nossa senhora, eu nunca me assustei tanto assim na vida depois de hoje. Calma aí, deixa... Calma aí, amiga. Deixa eu voltar aqui minha estamina, se você permite. Só um segundinho. Ela está vindo. Meu Deus. Que porra é essa? É o bagulho do... Final 1 de 2? Eu fui desmembrado, nem fudendo. Como que eu saio dela? Como que eu corro dela, velho? Ah, não. Vou fazer... Vou ter que fazer. Vou ter que fazer o final 2. Não. É isso. Cara, eu não acredito nisso, velho. Nossa senhora, cara. Mano, acabou. Caralho. Nossa, meu coração ficou louco. Cacete, velho. Friado para jogar. Vai se fuder, porra. Nossa, fui muito alto. Eu não quero mais passar por isso. Mano, eu queria ver o outro final. Tá, gente. Eu tentei fazer o segundo final, mas... Eu estou com preguiça. Essa é a verdade. Bom, gente. É isso. Pô, gostei. Eu curti, velho. Nossa, eu curti pra caralho. É isso, gente. Muito obrigado pelo seu gostei, pela sua inscrição. Espero que vocês tenham se divertido. Um beijão. Se cuidem. E tchau.